Gente, uma notícia triste agora, tá? É... Sebastião Alves de Oliveira, 55 anos, morreu enquanto consertava o micro-ônibus escolar em Paranaíba, na rua Elisa Tana. A esposa tentou acionar o corpo de bombeiros, mas não conseguiu. Então, ela mesmo prestou socorro ao marido e levou até o hospital, de acordo com o boletim de ocorrência. A polícia militar foi acionada, né, até a Santa Casa do município, na manhã de terça-feira. No hospital, a enfermeira informou aos militares que a esposa da vítima contou que Sebastião estava deitado no chão, dando a manutenção no veículo, quando o ônibus deslizou e a roda da frente passou por cima da cabeça do homem. O fato aconteceu em um condomínio de casas. A polícia foi até o local e, em contato com a esposa da vítima, ela relatou que o marido esperava pelo irmão para fazer a manutenção do ônibus quando percebeu o acidente, né, quando percebeu o acidente. A polícia civil e a perícia foram acionados e o caso registrado como morte a esclarecer. Sebastião Alves, de Oliveira, esse cidadão aqui, ó, era conhecido na cidade de Paranaíba como Sebastião do Transporte Escolar. O sepultamento foi hoje, às 9 horas da manhã, no Cemitério Municipal Santo Antônio. Lamentável, né? O nosso pesar. Lamentável, né? Lamentável, né? Lamentável, né? Lamentável, né?